A CGTP vai voltar a sair à rua numa manifestação contra a precariedade. Em comunicado, a Central Sindical apela à mobilização dos jovens trabalhadores para que se juntem ao protesto de quinta-feira. A manifestação vai começar no Largo de Camões e segue depois para a Assembleia da República em Lisboa.